O governo da Arábia Saudita disse que os ataques não partiram do Iêmen. O Holt, grupo rebelde do Iêmen, apoiado pelo Irã, assumiu a autoria, mas o governo iraniano nega envolvimento. E depois de afirmar ontem que havia evidências de que as armas partiram do Irã, hoje o presidente Donald Trump, não acusou diretamente o país. Trump disse que o Irã parece ser o responsável pelos ataques. O presidente americano também deixou claro que quer evitar uma guerra. Já o líder supremo do Irã descartou qualquer tipo de negociação com os Estados Unidos.